Olá gente, tudo bem? As estrias são cicatrizes derivantes de lesões ocasionadas pelo rompimento de fibras elásticas e colágenas que sustentam a camada intermediária de nossa pele. Elas não causam qualquer dano à saúde, mas podem atingir diretamente nossa autoestima. Esta receita contém agentes emolientes, hidratantes e nutrientes, dentre eles a vitamina C, que é um poderoso antioxidante que fortalece as fibras de colágeno, evitando novos rompimentos e auxiliando na regeneração do tecido. Além desses benefícios, os nutrientes desta receita penetram facilmente na pele e aceleram o afinamento das estrias, tornando-as finas e com tono uniforme. Antes de começar, quero pedir para não se esquecerem de deixar um joinha nesse vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder os vídeos novos. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de 200 ml de óleo de soja 2 colheres de sopa de hibisco 3 paus de canela A canela potencializa os resultados, porém é um ingrediente opcional nesta receita. Coloque os ingredientes em um recipiente e agite bem. Reserve a receita por 4 horas. Depois desse tempo, use-a normalmente. Na pele limpa, aplique a receita espalhando bem. Deixe esse óleo agir na pele por 1 hora. Depois desse tempo, tire o excesso do óleo com o auxílio de um papel ou pano limpo. Para atingir os resultados desejados, repitei esse procedimento diariamente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!